Pessoal, eu acabei de gravar um vídeo com este cabra aqui, que é Pablo, dono da Megamotos. Esse cara comanda três lojas da Megamotos. E esse vídeo de hoje é um vídeo falando de peças. Compra e na realidade venda online de peças. Você pode comprar peças da Shinerai, da Dafa, CFMoto, direto do site e para o Brasil inteiro. Pablo, pilota aí, fi. É você, tá contigo. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês a nossa base de peças, que é onde saem todas as mercadorias, peças de garantia, peças de reposição das nossas motos e as peças que são vendidas para o Brasil inteiro. Acompanha aqui a gente, dá uma olhada. Vocês estão conhecendo agora nos bastidores, gente. Isso aqui eu não mostro para qualquer um não, viu? Quem chega aqui vem, compra a moto e no máximo olha da porta. Teve o primeiro vídeo que você viu, teve um feedback muito bom, né? Sim, sim. A galera elogiou muito. Tem até, inclusive, gente que já compra com a gente antes mesmo de estar divulgando o vídeo. Então, a galera já conhece a gente, já tem uma confiança muito legal. Deram o feedback super positivo, uma crítica construtiva com o que a gente deve melhorar, com o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer. E isso, podem ter certeza que a gente lê, vê ali, a gente estuda realmente o que vocês disseram para que a gente consiga dar um atendimento e entregar as peças com qualidade para vocês. Aqui, gente, vocês verem aqui, ó, a parte só de carenagens. Só carenagem. Aí tem carenagem de dafa, carenagem de chinerai, de cinquentinha. Tudo que vocês imaginarem aí tem a peça, o colorido do pneu até o colorido da rabeta. Tem aí nessas duas fileiras. Aqui a gente vai para a parte de óleo de motores, filtros, né? A parte de revisões básicas. E aqui, se você acompanhar aqui, ó, você vai conseguir ver aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou pegar uma peça aqui. Olha quantas. Tudo aqui é manete de que moto? Manete da Cruisin, gente. A moto acabou de lançar, eu tenho manete pra caramba. Então, se você está em uma concessionária que não tem a peça, pode comprar online com a gente. Entrega para o Brasil inteiro? Brasil todo. E o site, vamos falar logo, megamotosba.com.br. E, o mais legal de tudo, desconto para quem é inscrito do Tio Chico. 10% off. Você vai lá, na hora de finalizar o carrinho, vai ter lá assim, ó, cupom de desconto. Você vai escrever lá, ó, Tio Chico vai ter direito a 10% de desconto. E ainda vai conseguir dividir em 12 sem juros. Então, o cabra, ele pode ainda ter 10% de desconto com o cupom, tudo minúsculo, tá, gente? Tio Chico. E ainda pode dividir em 12 vezes? E ainda pode dividir em 12 vezes. Do jeito que ele escolher, pagar no boleto, no Pix, no cartão, tudo isso aí já vai ser com desconto e ainda em 12 vezes sem juros. Rapaz! Aqui a parte de, se eu não me engano, aqui é cabos. Então, tem aqui cabos de tudo que você imagina aí. Apache, Sitcom, Speed, Riva, que são motos mais antigas da Dafa, das motos mais atuais. E tudo a gente tem em quantidade. Ou pra não ter quem vender um, acabou. A gente tem aí 10, 15, 20 peças de um único, de uma única peça. Tem aqui a parte de, se eu não me engano, aqui tá a parte de buchas, né? Buchamento da balança, bucha da roda, coxim, né? Essas peças aí da, de chassi, né? Que são aqueles itens menorezinhos, você vê que tem bastante gaveteirozinho. Aqui a parte só de kit transmissão. Então você vai ter kit da Apache 150, kit da Apache 200, kit de chinerai jet. Aquela Apache antiga, né? Da antiga. A gente tem tudo da Nafa. Tem moto antiga também, né? É, se você pegar aqui, ó, eu tenho peça. De cabeça eu lembro de quase tudo, ó. Apache 150, Speed 150, Riva, Rodwin, Zig 50, Zig 100, Super 50. Tá antiga, cara. Gente, tudo você vai encontrar aqui com a gente. Motos descontinuadas também. Descontinuadas a gente tem. E tem estoque pra atender os pedidos que vão chegar aí. Ah, que legal, que legal. Aqui kit, correia, transmissão. Aqui já vai ser essa fileira aqui toda, motor. Então kit, kit de motor, kit cilindro, kit de chinerai, kit de dafra, né? Temos kits que não tem lugar nenhum do Brasil, gente. A gente tem um kit aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Acho que é esse aqui. Quem tem a moto sabe que às vezes é difícil achar. É um kit da Scooter da chinerai. É uma moto que já saiu de linha há mais de cinco anos. Caramba. E eu tenho em quantidade. Tem peça aqui que não dá nem pra colocar na prateleira. E aqui, nessa última fileira, tá a parte aqui de amortecedores, guidão, balança. Esqueci o nome daquilo de trás. Bagageiro, alça. Então aqui é uma parte de coisas mais pesadas. Ferragens mesmo. Ferragens, né? Então o estoque, gente. Até as peças miudinhas. Arruela, pra você ter uma ideia. Aqui são aqui nos gaveteiros. Sim, tem aqui atrás também. Rolamento. Muita coisa ainda. Até o fusívelzinho a gente tem, ó. Vende no site. Você pode comprar e vai chegar. Faz uma compra junto com o que tá precisando. Às vezes tá precisando de um coxinho da roda, que é coisa barata. Um acabamento. Um fusível de vidro. Coisas que às vezes você não encontra com a certa facilidade. A depender da região que você tá. Faz uma comprazinho mix pra ter um valor satisfatório. São coisas baratas, né? É, às vezes coisa de cinco reais, dois reais. Você pode comprar até em casa guardado. Pra ter um probleminha. Às vezes é um problema que você não imagina. Mas é uma peça tão pequena. Que às vezes a pessoa não tem a pronta entrega. Então você já tem em casa. Já resolve o seu problema. Que massa, viu? Abri assim. Novamente você fez um vídeo. Você fez um vídeo aqui que eu postei. Mas agora eu fiz questão de vir pra cá. Porque eu achei muito bom. É muito interessante você abrir assim. Colocar os bastidores, né? Pro meu público assistir. E isso só traz mais credibilidade a vocês. Só traz mais confiabilidade a quem vai comprar uma moto aqui na Mega Motos. E quem vai comprar um produto no site. Isso é transparência. Parabéns, Pablo. Exatamente. Então até as pessoas hoje que de certa forma não vão comprar com a gente. No quesito do seguinte. Ah, eu tenho uma concessionária da Afra aqui na minha cidade. Mas eu não tenho uma confiança da questão de peça. Gente, se a concessionária que vocês estão trabalhando. Ela pode até não ter tudo naquele momento. Mas ela vai ter. Mas mesmo assim, se você tem uma dificuldade. Compra comigo, pô. Compra online. Você vai ter a sua moto. Hoje com a internet, gente. É muito fácil as coisas. Você vai lá, digita no Google. A peça que precisa. A gente vende no Mercado Livre. Vende na Americanas. Vende no nosso site. Se você preferir. Você vai comprar. E vai receber na sua casa. A peça da sua moto. Quer ver se você está deixando de evoluir para uma moto que você deseja. Por ter medo de não ter a peça. Então aqui você já pode extinguir essa objeção. Com desconto de 10%. Com desconto de 10%. E dividindo em 12 vezes sem juros. Em 12 vezes sem juros. Vamos lá. Para a gente fechar esse vídeo aqui. Megamotosba.com.br Está aqui na descrição. Está aqui no banner. Está bom? Olha aqui na descrição. Se você estiver assistindo através de um celular. Toca no título do vídeo. Vocês vão acessar a descrição. Se estiver no computador. O pessoal está lá no fundo testando as motos. Ali na oficina. A oficina fica aqui atrás. Então se você tiver dificuldade no celular. Para achar a descrição. Toca no título. Que você verá a descrição. Se estiver no computador é fácil. Não tem problema. Mas ó. Megamotosba.com.br E você vai poder comprar peças da Dafa. Shinerei CFMoto. Com 10% de desconto. Usando o cupom Tio Chico. Tudo minúsculo. E ainda pode dividir em 12 vezes no cartão. 12 vezes no cartão. E uma coisa que eu peço a vocês novamente. Vamos vir para cá. Só para mostrar. Cara. Olha o tamanho disso aqui. Aí, Fabrinho. Uma coisa que eu gostaria de pedir aqui para vocês. Mais uma vez. Que a gente já está se preparando. Nós estamos nos mobilizando para conseguir atender essa demanda. Que a gente acredita que vai ser grande. Então é o seguinte. Eu preciso saber de vocês. Com honestidade. Coloquem aí a crítica de vocês. Eu vou ler com carinho. Eu vou ler com atenção. Vou levar tudo em consideração. O que é que vocês acham da gente começar a vender aqui no site peças da Armonda, Yamaha, Suzuki e as outras marcas que tem. Outro e tudo mais. Eu particularmente acho ótimo. Porque vocês têm já o know-how. Vocês já fazem isso já há alguns anos. Vocês têm estoque. Vocês têm espaço. Gente, eles têm três lojas. Isso aqui é um mega galpão. É uma loja grande. É um galpão grande. Então vocês têm capacidade para isso. Eu particularmente sou totalmente a favor. Mas deixa aí. Você que está assistindo. Deixa seu comentário. O que você acha? Deixa seu comentário. Vai lá no nosso Instagram. Arroba Chico Sepúlveda. E também arroba Megamotos BA. Chama a gente no direct. Fala o que você acha. Eu vou ler com todo carinho, atenção. E até se tiver alguma dúvida também. Vocês também já podem chamar a gente lá. Beleza? Obrigado, cara. Parabéns. Pela transparência de abrir as portas. Do seu estoque. Poucas empresas fazem isso. Tem essa transparência. E isso só faz vocês terem mais credibilidade com o consumidor. Parabéns. Exatamente. Na verdade o estoque é a alma aqui. Então é justamente aqui que resolve os problemas. Porque é daqui que vêm as peças para a reposição. É justamente aqui que você tem as peças para poder atender uma garantia. Então quando você vai em uma loja que as pessoas às vezes não mostram que não tem um estoque. Então isso às vezes dificulta o fechamento de um negócio. Valeu, meu irmão. Parabéns, hein? Pessoal, espero os comentários de vocês, hein? Valeu, galera. E entra lá no site megamotosba.com.br e faça seu pedido com desconto de 10% usando o cupom Tio Chico, tudo minúsculo, e dividindo em 12 vezes sem juros. Valeu, Pablo. Valeu, galera. Valeu, galera.